Os pequenos aviões viram brincadeira de gente grande. Os modelos são réplicas de aviões reais, com uma proporção que chega a 40% do tamanho normal em algumas naves. Para comandar esses voos, mais de 120 pilotos do Brasil, da Argentina e do Uruguai, participaram do segundo festival de aeromodelismo que aconteceu no final de janeiro, na pista da Associação Santamariense de Aeromodelismo. O evento abriu oficialmente a etapa gaúcha do festival. Este uruguaio pratica há 12 anos o esporte e veio pela primeira vez a Santa Maria. Ele trouxe dois aviões semi-escala. Um semi-escala de Spitfire, de um avião da guerra, segunda guerra, um avião inglês, e depois um Nemesis, um avião de carreira, um avião de carreira americano. O interesse pelo aeromodelismo veio desde cedo. Na verdade, o interesse meu no aeromodelismo surgiu quando eu era moleque, que era piá. Mas o meu pai não tinha condição de me dar, porque naqueles tempos era muito caro, porque era tudo japonês, japonês e era muito caro. Daí, passando o santo, consegui fazer uma graninha e comecei. Além de passar o tempo, há quem vem para competir. Essa equipe de Curitiba participou na categoria escala de precisão. Ele trouxe um avião esporte, trouxe um avião escala, trouxe o avião J3, que é um avião escala também, que é a combustão e três jatos. Dois a hélice e três jatos. O que é isso que vocês estão fazendo aqui agora? A gente está abastecendo agora, colocando querosene. Esse aqui é um avião que tem uma turbina que vai seis litros de querosene e dois litros e meio de óleo para fumaça. O valor desses aviões varia de oito a quarenta e cinco mil reais. Uma boa pista pode garantir que o aeromodelo não estrague. Para quem não conhece, é uma das melhores pistas do Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, eu acho que é a segunda melhor pista, porque é uma pista de grama, não é uma pista asfáltica. Então, se alguma coisa cair, ele não estraga muito o aeromodelo. Porque você pode ver que tem aeromodelo que custa trinta mil reais aqui. Então, é uma pista mais suave, o pôs é mais suave. E é muito mais agradável a gente fazer um aeromodelismo numa pista de grama. A UFSM também esteve presente no Festival de Aeromodelismo. A equipe Carancho Aerodesign levou dois aviões que participaram da competição SAI Brasil no ano passado. Foram expostos os aviões da classe micro e da classe regular. O avião da classe micro é um avião um pouco menor, que trabalha com motor elétrico. Já o avião da classe regular, que é a classe mais tradicional do aerodesign, é o motor a combustão interna e o avião tem as dimensões um pouco maiores. Para a próxima competição da SAI Brasil, que acontece em outubro, a equipe vai realizar alguns testes e desenvolver um novo projeto. A gente desenvolve alguns modelos para poder calcular o avião. Depois a gente parte para o desenvolvimento das peças dele e depois a gente fabrica. A gente fabrica dentro de empresas daqui de Santa Maria mesmo e depois realiza alguns testes de voo para chegar pronto para a competição, com tudo garantido. Alunos de qualquer um dos cursos de engenharia podem fazer parte da equipe. Para mais informações, acesse www.ufsm.br barra aerodesign. F米icパlus judaos F米icapu 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 Obrigado.